Rapaziada, hoje a gente vai comprar presentes de Natal pros integrantes da minha família Por isso inclusive que eu tô aqui, é, no clima, entendeu? Mô, topa aí lá comigo? Sim, eu amo comprar presentes Lívia, você topa aí lá comigo? Sim Então vambora? Vamos Bora lá então A gente vai só primeiro passar ali, buscar o Vini, porque ele também vai ajudar a gente a comprar os presentes Depois a gente vai passar pra comprar umas guloseimas, porque depois a gente vai vir todo mundo aqui pra casa Ou então a gente já vai entregar os presentes de uma vez, não sei o que a gente vai fazer, mas tem que comprar uns guloseimas pra gente passar tarde, né? Então, cheio de enrolação, vambora Beleza rapaziada, estamos indo agora buscar o Vini, porque mano, acho que hoje vai ser muito legal se a gente sair pra comprar todos os presentes A gente já tentou sair pra comprar o presente da Lívia, vocês viram a confusão que foi Agora a gente vai comprar o presente do meu pai, tá? Primeiro do meu pai, depois da minha mãe, né? Sim A gente pode sair pra comprar o presente das pessoas todas que vão lá pra casa no Natal Então vamos fazer isso rapaziada Vamos lá então buscar o Vini, que eu acho que o Vini vai ajudar a gente bastante nisso Ó quem tá vindo ali, Vini meu Olá rapaziada, que saudade que eu tava de cês Entra aí pô Ei Lívia Ei Como é que cês tão ali? E aí? Ah, cê tá gravando? Tá gravando, só que é o seguinte Cê tá indo lá em casa, a gente não tá, tem guloseimas lá agora Não topa a gente passar ali só pra comprar umas guloseimas? Ah, eu não gosto muito, né? Porque a gente tem que comprar guloseimas pra gente depois de comprar os presentes que eu te pedi pra eu ajudar Bora demais, bora demais Então bora rapaziada, bora passar ali primeiro, comprar umas guloseimas e depois a gente já vai direto nas lojas pra comprar os presentes Lívia já tá com guloseimas aqui, né Lívia? E agora vamos lá comprar os presentes de Natal? Sim Vambora, o Vini tá preparado? Preparadíssimo Amor tá preparada? Preparadíssimo Eu também tô preparado, então vamos embora Rapaziada, chegamos aqui agora, tá? Numa loja Inclusive cês já tão vendo de mais ou menos de que que é a loja, né? De tudo Mas meu pai, ele faz armários planejados Muito mais bonitos do que esses Não faz sentido dar um armário pronto Não faz sentido, pô Eu só comecei a gravar aqui agora, mas não é isso aqui que a gente vai dar não, tá rapaziada? Essa loja tem tudo, mano Tipo assim, olha isso Vazo Sim, tem vaso aqui Claro que também não é isso que eu vou dar, né? Que eu acho que ele não tá precisando de vaso Mas assim, tem muita coisa, tá ligado? Olha, fogão Que ele também não tá precisando Me ajuda, você vai me levar aonde eu vou comprar um presente pro meu pai, vai Pode andando aí que eu vou atrás de você Vamos precisar Vai andando e procurando Vai Ó, ela que vai decidir o que eu vou dar pro meu pai Pode andar Tem uma coisa legal pra dar pra ele Você pensou em um monte de coisa legal? Olha o tanto de coisa que tem lá pra frente Ih, ela entrou aqui Não, entrou não Ela me impalsa Correu Achou alguma coisa Calma, vamos fazer o seguinte Lívia, vem cá Vou te levar no lugar que já tem algumas coisas Olha só, gente Tem a Lexus aqui também, ó Olha só Tem essa daqui, tá vendo? Tem tela E caixa de som aqui atrás Tem essa aqui que é uma bola É uma caixa de som inteira Tá aí, Lívia Essa aí você já viu? Eu vou querer dar pra ele Você vai querer escolher isso pra dar pra ele o teu presente? Sim Olha, mas aqui também tem câmera de segurança Tem um monte de coisa legal Já sei Se eu chamar a Lexus aqui, eu bugo o sistema, né? É porque tem várias, né? Todas vão Vamos tentar, ó Vamos desbloquear essa aqui Todas desbloqueadas Agora, ó Alexa, oi É só aquela que me respondeu Essa aqui não tá falando nada É porque, sabe por quê? Oi, eu sou a Alexa E estou falando com você através do Echo Um smart speaker Caramba, foi lá pra você Ô moça Ô moça Você tá me atrapalhando Moça A Alexa foi lá pro Echo Deu uma voz aqui no estabelecimento Eu acho que sou intenso e rico em detalhes Com agudos claros É, gostou de falar Gostou, né? Não para mais Lívia, você decidiu então que é a Alexa que a gente vai dar pra ele? Não, a câmera de segurança A câmera de segurança que você vai querer dar? Você não tinha falado que era a Alexa? A câmera de segurança é melhor Pode ver Amor Pode ver quem tá entrando na casa dele Ai, amor, tá vendo? Ó Ela teve um pensamento bem maduro agora, tá? Muito bom, tá? Porque ela pensou o quê? Pode ser Alexa e tal, pra trocar ideia e tudo mais Mas a câmera de segurança é mais importante Porque dá pra ver quem tá entrando em casa Toca aqui, Lívia Você brilhou agora, tá? Eu quero que ninguém entre na casa dele Eu não quero que ninguém entre na casa dele Mas eu não sei se eu vou levar na verdade A câmera porque tem que ver, né? Se essa aí é a que a gente quer levar Tem que estudar direitinho A Natália tá olhando outras coisas ali, ó É Alexa, só que aqui dentro das caixas Ah, tá Olha, essa é diferente, ó Sim É uma outra Alexa Tem vários tipos de Alexa aqui É, mas vai poder segurar Você vê, ó? A câmera de segurança Pelo visto, a Lívia não quer largar a câmera de segurança Não Ela quer a câmera de segurança, tá ligado? Rapaziada, compramos, olha só Tivemos que comprar a Alexa mesmo, mano Não teve jeito, né amor? Sim, eu acho que eles vão gostar mais É Querendo ou não, a Lívia falou da câmera e tudo mais Só que eu acho que vai ser mais útil pra eles uma Alexa Do que uma câmera Uma câmera também, mas assim Câmera pode ser depois, entendeu? E já tem câmera lá também Beleza, rapaziada Compramos os presentes E agora vamos embora pra casa Pra, na verdade, distribuir esses presentes, né? A Lívia acabou não escolhendo, né Lívia? O presente, você escolheu a câmera A gente acabou comprando a Alexa Mas a Alexa também é muito legal, não é? Ah, tem problema não Gente, depois a gente compra uma câmera também Pode ser? Pode Então fechou Vamos embora agora Ver se a gente embala, né? Os presentes pra presente Ué amor Você fechou o carro? Não, eu não abro Tá abrindo também não Ó Tenta abrir pela porta da Lívia aí Que tá aberta então Não, não tá abrindo Como assim? A porta da Lívia tá aberta Que? Ela tá falando alguma coisa Não, a porta tá aberta dela Não tá abrindo Que isso, véi Pera Ué, não tá querendo abrir Ah, mano A porta não tá querendo abrir A Lívia ficou lá dentro Não tá abrindo Lívia Ela tá rindo Pelo menos ela tá de boa Tenta abrir a porta Tenta abrir a porta Não tá abrindo Nossa Ah, véi Ela não vai saber abrir Ela não vai saber abrir Meu Deus Ah, é esse É, pelo menos tem comida Não, mas não vai ficar aí não, véi Não vai ficar aí não A gente tem que abrir É mesmo, boa Porta mala, porta mala Vê se o portal não abre Não abre Tem um botão aqui, não? Tem um botão, mas ele não abre Faz o seguinte, Lívia O carro não tá abrindo Tenta abrir aí Eu não sei se ela tá entendendo O que eu tô falando, véi Eu também acho que não dá pra ouvir Eu não sei se ela tá entendendo Não dá? O que que você falou? Eu não tô escutando nada, véi Ela não consegue escutar a gente A gente não consegue escutar ela Meu Deus, véi Vamos ter que chamar Sei lá, nessas horas Quem te chama? Bombeiro? É... Chaveiro 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 Boa Vem cá Pega seu celular, Vinícius Pega seu celular aí Liga pra um chaveiro Qualquer chaveiro Você tem contato? Não tem não Mas pesquisa aqui, né? Boa, boa Pesquisa chaveiro Meu sinal não tá pegando Ah, você tá brincando comigo Tá só a amostra aqui Mas não tá carregando Amor, a gente vai ter que sair a pé E tentar pegar sinal lá fora Não, véi Calma aí A gente tem que conseguir abrir esse carro Não tá dando Olha, Lívia Abre, Lívia Que isso? Calma Vamos lá Vamos conversar, Lívia Eu vou te dar os sinais E aí você vai fazendo Calma Já sei Tem uma ideia genial Qual? Se pôr escrito no celular pra ela ler O que ela tem que fazer? Ela não sabe ler perfeitamente ainda Não, mas ó Lívia, pelo visto, começou até a comer aqui, né? Ela tá de boa ali Ela tá de boa Ela não ia comer agora Mas pelo menos tá comendo Tá se alimentando Não tem nem noção que ela tá presa lá Ela não tem nem noção A gente já avisou, inclusive, a galera aqui do shopping que a gente tá Eles já tão vindo pra ajudar a gente Assim, vai resolver, entendeu? Assim, não vai demorar nem 10 minutos Nem 15 minutos Eles já tão vindo com algumas coisas pra ajudar a gente, velho O bom também é que o ar-condicionado tava ligado Então lá dentro tá fresquinho Tá fresquinho Lá dentro tá fresquinho Porque o carro, meio que, tipo, a gente coloca pra quando tiver chegando perto Ele já deixar o carro pré-resfriado, entendeu? Então o carro tá maravilhosamente Inclusive, ele tá num sistema que entra ar de fora pra dentro Então tá refrescando o tempo inteiro Só que, tipo assim, a gente quer entrar aqui e ir embora, né? Tem presente pra embalar ainda Pelões também, né? E a Lívia tá lá comendo todos os nossos salgadinhos, ó Todos os nossos guloseimas Lívia, vamos tentar mais uma vez? Faz o seguinte Coloca o salgadinho lá na sacola ali, ó Na sacola... Ó, ela tá escutando Ela tá entendendo Isso Pra ela ficar com a mão livre, né amor? É, pra ela ficar... Eu vou tentar fazer ela... Porque eu acho que tem um botão aqui que dá pra apertar Agora, aqui na fechadura aqui embaixo Tem um botão Tem um botão aí na fechadura A fechadura Olha pra baixo Aí, isso A fechadura Tá vendo o botãozinho que você faz assim, aperta? Puxa ele pra fora, vai Vai, puxa Ó Abriu 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 Boa, Lívia Toca aqui, toca aqui Boa, Lívia Não, agora a guloseima é toda sua Não, merece A guloseima é toda sua Era pra dividir pra todo mundo Mas agora ela é toda sua Porque você merece Você merece Você é nossa heroína Mano, vamos embora Sério, vamos embora Vou até garantir Vamos embora Vamos garantir que a gente vai embora pra casa Porque agora eu assustei Agora faltou só a Nathália entrar, né? Abriu Abriu Entra Vamos trollar ela Vamos trollar ela A Lívia tava querendo abrir Lívia, vamos trollar a Dinga? Vamos deixar ela lá fora? Não Vamos, é brincadeira É só um pouquinho Amor Faz o seguinte Vem atrás da gente Vem Vem Tô mandando, tô mandando Tô linda A Lívia vai trollar Eu quero trollar Tchau, amor Eu quero trollar Tchau, amor Ela tá avisando Lívia, não avisa que a gente vai trollar, Lívia É só uma trollagem Ela não te trollar Ela não tá te ouvindo, Lívia Deixa eu deixar ela entrar, Tadinha Vou deixar ela entrar Entra, meu amor Nossa, velho Dei um tanto Gostou da caminhada? Não, odiei Trollagem, meu amor Você não me trollar toda hora E ó, a Lívia não queria que eu te trollasse não Ela tava querendo te proteger Ah, entendi Porque eu achei que ela não tava querendo abrir pra mim Ah Ô, Vini Coloca o cinto na Lívia aí E vambora Coloca em você na Lívia E agora Vambora pra casa Pra abrir nossos Pra abrir não, né Pra embrulhar nossos presentes Rapaziada Chegamos em casa E mano Meu Deus Lívia Como foi a sensação De ficar dentro do carro Foi assustador Foi assustador? Mas você tava de boa, né? Você tava com comida Tava com tudo Eu tava com guloseimas É verdade Você tava comendo guloseimas Viu como que é importante Ter uma chave reserva Ou às vezes, sei lá Entrar todo mundo junto Tá ligado? Moço, mano Vê, na hora eu pensei E agora? Não, não Posso confessar? Hã? Passou na minha cabeça Que é pra ouvir Que isso? Passou Mas passou É Daqui a passadinha, né? E sigo Gente, pra quem não entendeu Foi o seguinte A gente chegou no carro Eu abri o carro Aí a gente colocou a Lívia, né? Porque tem que colocar ela Na cadeirinha e tudo mais Depois que a gente colocou a Lívia Fechou a porta E aí cada um ia entrar Na sua porta, tá ligado? Na sua respectiva porta Só que aí do nada O carro fechou, tá ligado? O carro trancou Trancou A única pessoa que tinha entrado Até ali Era a Lívia, tá ligado? Não deu nem tempo Da gente entrar também Mas ainda bem que assim Resolveu o problema Na verdade era só a Lívia abrir Eu acho que o problema Na verdade foi na minha chave A minha chave não conseguiu Abrir mais a porta Não sei porquê Não sei o que aconteceu Essa chave aqui Ela bugou, tá ligado? Então automaticamente O carro começou a abrir Só pelo lado de dentro Ainda bem que a Lívia é esperta E conseguiu abrir a porta Pra gente, entendeu? Porque senão A gente ia ficar lá Não sei quantas horas A gente ia ficar lá Com o carro Não sei o que Não sei o que A gente ia ficar lá A gente vai ficar lá